Gente linda, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. E meus amores, eu tô me arrumando agora que eu vou sair, eu tô tão feliz, gente. Tô tão feliz. Eu vou comprar uma coisa que eu tanto queria comprar, graças a Deus. Agora chegou o dia, né? Chegou o dia e eu tô muito feliz. E é um presente, né? É um presente, não é pra mim, sim pra minha casa. Pra mim, né? Porque é pra minha casa, né? E eu tô muito feliz. Esse presente foi Jéssica que me deu, Jéssica de Espanha. Compre aí alguma coisa que a senhora tá precisando, ou pra senhora mesmo, ou pra sua casa. E o que eu queria muito, eu vou comprar agora. Ela disse que eu podia comprar, então eu tô me arrumando. Tô saindo agora pra comprar, mas eu tô tão feliz, meus amores. Mas é assim mesmo, é assim mesmo. Eu fico feliz assim com tudo. E eu amo, né? Ganhar presente. Quem não gosta, né? Todos nós gostamos de ganhar presente. Então, eu já tomei um banho. Me levantei logo cedo, né? Já tomei um banho. Já tomei meu café. E agora eu tô acabando de me arrumar pra sair. Aí, quando eu comprar... Depois eu mostro pra vocês. Eu mostro pra vocês. Eu digo pra vocês. Quando eu comprar, lógico, né? Que eu vou mostrar pra vocês. Vou compartilhar tudo com vocês, tá bom, gente? E, meus amores, eu comprei esse batom. Olha como ele é lindo. Comprei esse batom aqui. Eu não consigo comprar as coisas combinando com minha pele. Eu queria um batom claro, mas que não fosse não tão claro, tá vendo? Ele é bem clarinho. Ele é um cor de boca, né? Um nude cor de boca. Só que eu tô achando muito clarinho, muito mesmo. Passei agora nos meus lábios, ó. Mas é assim mesmo. Como tá muito quente, tá muito quente aqui, muito quente mesmo. Antes choveu um pouco à noite. Tá muito quente. E é bom a gente usar essas coisas mais leves no rosto, né, meus amores? No rosto, na boca, a gente tem que usar uma coisa mais leve, né? Porque tá muito quente. E é isso, meus amores. Vou sair agora pra comprar. Tô muito feliz. E é isso. Depois eu mostro pra vocês, tá bom? Meus amores, pra você que não conhece, isso aqui é o Shopping Guararapes. Aqui de Piedade. Eu tô indo agora. Ó. Vou ver como é que tá a decoração lá dentro. Porque eu já mostrei a do Shopping Recife. Tá linda a do Shopping Recife. Só que... Durante o dia não dá pra... Pra ver exatamente o detalhe, né? É bom a noite. Aí, meus amores. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Ver como é que tá a decoração. E mostrar pra vocês, tá bom? Eu vi aqui o do Shopping Recife. Tá linda. Lindíssima. Agora vamos ver o do Shopping Guararapes, tá bom? Tô entrando agora. Vou encontrar também aqui com a minha irmã. Vocês já conhecem. E é isso, meus amores. São... Acho que são 10 horas agora. E tô aqui. Ó. Já entrei. Passando por aqui. E ela falou que eu tava esperando aqui na... Na loja americana. Ela falou que tava esperando aqui. Mas acho que ela não chegou ainda não. Ou entrou. Vou entrar aqui na loja americana pra ver se encontrou ela aqui. Tá bom? Ah, ela já tá ali sentadinha, gente. Bom dia. Onde é que ela tá aqui? Bom dia, querida. Oi. Ó, meus amores. Aqui a decoração do Shopping Guararapes. A decoração do Shopping Guararapes. Como tá aqui, ó. Mostrei a do Shopping Recife. Agora a do Guararapes. Tem um ursinho aqui se mexendo. Bem fofinho. Que ele vai pra lá e bem pra cá. Vai pra cá. Esse ursinho bem fofinho aqui, ó, gente. Ó, gente. Esse ursinho aqui. Aqui a cadeira do Papai Noel. Que eu acho que ele só chega a partir das 5 da tarde. Eu não sei, né? E tá assim, ó. A árvore gigante. Tá vendo a árvore aqui gigante. O Papai Noel não chegou ainda, né? Porque são 10 horas da manhã. Acho que ele só vem a tarde. E é isso, meus amores. Mostrar aqui pra vocês. Tá bonito também. Ó, tá bonito. Ó, que lindo aqui. Ele se mexe. Olha a cara dele. Ó. Ó. Olha, que lindo. Tá bonito também. Não chega a ser igual do Shopping Recife. Acho que é do Shopping do Recife. Tá bem mais bonito. Mas aqui também. Ó, mas aqui tá muito lindo também. Olha que lindo. Aqui é mais dourado. Dourado com... Com prata. Com mais... A cor mais clean, né? Tá muito lindo também aqui. Tá muito lindo também aqui. Olha, gente. Tem aqui essas taças aqui que eu tô querendo comprar. Não sei se levo hoje. Tá por R$ 9,90. Olha o preço. R$ 9,90, meus amores. Olha como ela é linda. Olha a linda. R$ 9,99, né? Tá linda ela. Linda mesmo. Também tem essas taças aqui, ó. R$ 24,90. Mas o que eu queria levar mesmo eram essas taças. Faz tempo que eu tô querendo comprar. Ela tá saindo a R$ 10,00. R$ 9,99. Olha só lindas. Tem um bocado de... De jogo de copos aqui. Tem oferta. R$ 29,90. R$ 29,90. R$ 29,90. R$ 29,90. R$ 29,90. Essas taças daqui tão lindas. Essa aqui tá linda demais. Olha que linda. Linda. Essas aqui, ó. Tem essa. R$ 34,99. E essa daqui tá por R$ 24,99. Essa rosinha aqui, R$ 24,99. E essa aqui, R$ 34,99. E tá aqui, ó. Um monte de oferta. Pra quem quiser vir, vir e comprar. Olha, gente. Tem muita coisa aqui pra decorar. Uma coisa que tá me chamando a atenção. Que eu gostei muito. Foi dessa árvore aqui. Essa árvore tão linda. Tão fofa. Olha que coisa linda. Ela é muito linda. Olha. Ela tá aqui. R$ 69,99. R$ 70,00. O preço dela. Também tem essa aqui, pequenininha. Tá R$ 15,00. R$ 15,00 essa aqui. Tem muito dourado aqui, ó. Muita coisa pra decoração dourada. Esses laços lindos. E aqui. Falei biscoi essas ofertas aqui, meus amores. Olha que lindo, gente. R$ 24,99. Olha que fofo. Ai, que lindo. Ó, meus amores. Também tem essa... Como é que chama aqui? Essa abajur aqui. Coisa linda. Vermelha. R$ 59,99. Que abajur linda. Chamou minha atenção. Até porque é vermelha, né? Eu compraria. R$ 59,99. Também tem esse aqui. Esse branquinho. Esse branquinho tá lindo também, ó. R$ 99,00. Meu Deus. Tá caro. Olha, meus amores. Essas abajur. Olha essa aqui como é linda. Tem essa. Essa aqui tá por R$ 119,00. Mas ela é linda. É uma cor bem diferente, né? Tem esse branquinho aqui. Lindo. Tá por R$ 59,99. Tem esse aqui, ó. Também. R$ 59,99. Olha, meus amores. Olha esse branco. Como é lindo, gente. Lindo esse. R$ 99,99 é esse. E esse aqui, que é a minha paixãozinha. Eu gostei muito desse vermelhinho. Também tá por R$ 59,99. E tem esse aqui, ó. Tem várias cores. R$ 79,99. Tem um pretinho também aqui, ó. Olha que lindo. Também tem um preto. Muito lindo, né? Olha que mesa linda. Tem cada mesa linda aqui, gente. Na Império. Que eu tô aqui. É apaixonada por essas mesas. A mesa do sonho. Ó. Essa aqui tá... Dez vezes de R$ 399,00. R$ 399,90. A cozinha. Essa cozinha aqui tá linda. Essa aqui é pequenininha. De quatro cadeiras redondinhas. Tá muito fofa também. Dez vezes de R$ 169,90. Tem muita mesa bonita. Olha meus amores. Que linda. Quando eu vim comprar uma vinha desse. É, essa aí é o lançamento. Aqui tem cada sofá lindo. Olha esse como é lindo. Gente, esse aqui tá lindo. Dez vezes de R$ 249,90. Gente, olha essa cristaleira. Como é linda, gente. Ó. Como é linda, gente. Linda. 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 Aqui tá mais tarde. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Eu não testo aqui, sabe, na cama, mas eu só vou abrir mesmo, ela tá lacradinha aqui ainda, é uma cor bem bonita, depois também mostro pra você, é uma cor bem bonita mesmo. Como eu tô gravando de noite, ela não dá pra aparecer bem a cor, mas ela tá aqui, ó, ainda aqui, lacradinha, tô só testando aqui na minha cama, pra ver como foi que ficou. E é isso, meus amores, Jéssica comprou pra mim, graças a Deus, tava querendo muito comprar uma cabeceira pra minha cama. E eu ganhei esse presente agora, né, de Natal, fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, graças a Deus, que eu comprei, né, ela comprou, né, na verdade. E também, gente, aproveitei também que minha irmã foi pra, minha irmã foi comigo comprar essa cabeceira, aí eu tava também querendo comprar uns copos pra mim, comprei uns copos que eu tava precisando. Aproveitei e comprei também esses copos aqui, lá na Le Biscuit, gente, na Le Biscuit, esses copos estavam saindo por R$9,99, R$9,99, R$10, né, gente. E ele é lindo, é lindo, eu tava querendo comprar esses copos já faz tempo. Aí comprei também esses copos aqui, ó, comprei seis, comprei seis copos desses aqui, ó, eu tô muito feliz porque eu comprei também esses copos. Aí tá aqui os seis, vou até tirar daqui da caixa pra lavar, olha como ele é lindo. E o valor deles geralmente é R$14, né, que, ui, meu Deus, quase que eu quebrava o copo. Ó, é, o valor deles geralmente é R$14, né, R$14, R$15, vai depender do lugar, e eu encontrei lá na Le Biscuit, tá lá em oferta, tá na oferta lá, o R$9,99. E é isso, meus amores, aí tá aqui, minha cabeceira linda, maravilhosa, amei, gente, tô muito feliz. Vocês podem achar mais feliz por causa de uma cabeceira, é, gente, é, tudo que eu tenho, que eu consigo, tudo que eu ganho, presente, fico muito feliz, muito feliz e agradecida a Deus. Então é isso, meus amores, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, dê bastante like, se inscreva no meu canal e ativa o sininho, tá bom, meus amores? Tchau!